0,9, internautas de todo o Brasil que já nos acompanha a partir desse instante através da TV Portal. Com satisfação estamos aqui mandando aquele abraço a toda a comunidade quaraciense, comunidade de São Roque, Marcos Sacramento, Zona Rural e o Distrito de Itamutinga. Bom dia, para darmos início a esta sessão, cumprimentamos aqui os professores que se encontram nesta casa, na pessoa do presidente da PLB, que também já se faz presente. Presidente, passo a palavra ao segundo secretário vereador Teta da Saúde para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes, 104,9, assim mandando também para todos os internautas, saudando aqui os professores, em nome da minha amiga professora Alessandra, estarei saudando todos vocês. Vereadores aqui presentes. Vereador José Rui, vereador Rosival Carvalho, vereador Nino Torquato, vereador Lessa, vereador Neto da Colina, vereador Carlos Maia, vereadora Rúbia, vereador Mamigo, vereador Bilvila Nova, vereador Macedonho, e o vereador Teta da Saúde. Assim, retorna a palavra ao senhor presidente. Com isso, estamos declarando aberta a 12ª sessão extraordinária do período legislativo de 2016. Passo, portanto, nesse instante, a palavra ao vereador Doutor Rui para fazer a leitura bíblica. Boa noite aos ouvintes da Estação Terra do Sol, internautas do Portal Mix e ao público presente, os colegas vereadores, a mesa diretora e os funcionários desta casa legislativa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa animidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamada em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai. Amém. De posse da apresentação feita pelo vereador Teta da Saúde, encontram-se nesta Casa Legislativa todos os senhores vereadores. Passo, neste instante, a palavra à vereadora Rúbia Soraya para a leitura de expediente, correspondência recebidas e expedidas. Não tendo correspondências para o expediente do dia, passo a palavra à vereadora Rúbia Soraya para a apresentação da ordem do dia. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, boa noite, internautas, ouvintes da Terra do Sol, ao público presente, a quem eu estime em saldo em nome da professora Lúcia. A agenda da 12ª sessão é extraordinária do primeiro período da 5ª legislatura, do dia 20 de julho de 2016. Parecer conjunto das comissões técnicas permanentes, justiça e redação, finanças, orçamentos e contas, educação, saúde, obras e serviços públicos. Primeira discussão do projeto de lei, abaixo citado. Projeto de lei nº 012, barra 2016, emenda. Altera a lei nº 1135, de 7 de junho de 2016, que trata da reestruturação, a gestão do plano de carreira dos profissionais de magistério público do município de Quaraci, Estado da Bahia. Assim, retorna a palavra ao senhor presidente. Em discussão, e essa discussão dá-se por artigo separadamente, conforme o artigo 134 do regimento interno, e a votação será a maioria simples. A mesma deverá obter a maioria dos votos favoráveis dos vereadores presentes a esta sessão, não tendo direito o presidente fazer voto nesta matéria. Projeto de lei nº 016, de 2016, emenda. Altera a lei nº 1135, de 7 de junho de 2016, que trata da reestruturação, a gestão do plano de carreira dos profissionais do magistério público do município de Quaraci, Estado da Bahia. Esse projeto já foi apresentado, já foi consertado, já mandou de volta, já voltou, já mandou de volta. Foi assim, uma polêmica daquela, um bate-cabeça, uma confusão, uma incompetência daquelas. Foi muita incompetência em cima desse projeto. Eu quero passar a palavra a quem, de direito, qualquer dos vereadores, a iniciar pelo presidente da Comissão de Educação, o vereador Teta. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rúbia, público aqui presente, mais uma vez aqui, saudando a todos vocês, que aqui se façam presente. Senhor presidente, bem falo, a vossa excelência, quando diz que esse projeto tinha muitos erros. Erros esses, que essa casa aqui, em uma total transparência, passamos diversas horas, enviamos ofícios, ofícios, mas, graças a Deus, senhor presidente, essa casa tem demonstrado aqui transparência. Nós temos aqui a preocupação de querer o melhor para os professores, mesmo sabendo, a prefeita Josefina. Posso dizer que me decepcionei porque ela é professora e ela não deveria em nenhum momento deixar isso estar acontecendo. Mas, graças a Deus, se tentaram prejudicar aos vereadores, também não posso dizer quem tentou. Mas, graças a Deus, que nós estamos aqui votando e agora sim, agora sim, nós iremos saber se ela irá cumprir. Porque a nossa parte aqui, vamos fazer. Vamos saber agora se ela vai fazer a parte dela, que é pagar verdadeiramente a vocês. porque nós já tínhamos votado o aumento. E por que não foi pago o aumento? Agora vamos votar o retroativo. Então, que seja pago o aumento, que é um direito de vocês, e que pague o retroativo. Sei que irá ter promessa de pagar, irá empurrar e acredito que alguns ele irá pagar, alguns ele irá pagar, outros não. então, senhor presidente, finalizo dizendo que aqui, como vereador, até o dia 31, irei ser transparente, irei aqui fazer meu papel em defesa do povo, porque o povo é o maior partido que nós devemos defender. muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada para a discussão o projeto ora apresentado, referindo-se à gestão educacional. palavra do vereador, meu amigo. senhor presidente, senhor presidente, senhoras e vereadores, vereadora Rúbia, público que nos ouve pela estação Terra do Sol, internautas, amigos presentes, hoje nós estamos com a plateia seleta, nossos professores estão participando extraordinária. Quanto na oportunidade, nós estamos, nós iremos aprovar a reestruturação do plano de carreira dos profissionais do magistério. Senhor presidente, antes de entrar no detalhe desta matéria, eu gostaria de dizer à PLB gostaria de informar a secretária de educação, da qual tenho muito respeito por ela, que eu gostaria de estar hoje aqui junto com meus colegas e a colega Rúbia, aprovando o projeto dos servidores da educação. Porque eu não entendo que educação seja feita só com o professor. de maneira nenhuma. Então, nós estamos esquecendo, eu digo nós, a prefeita, que é doutora em educação, está esquecendo do porteiro, está esquecendo da merendeira, está esquecendo daquelas pessoas que fazem também a educação caminhar. E entramos no sétimo ano e sete meses de governo. A doutora em educação tratou e trata com descaso os servidores do magistério ou da educação. Eu esperava, assim que retornei a esta casa, há três anos atrás, que a prefeita a Josefina encaminhassem em caráter de urgência. Porque assim nós estivemos com ela no gabinete dela, cobrando, junto com a PLB, que ela encaminhasse em caráter de urgência também o projeto para proteger os servidores da educação. E até hoje não fora feito. É com tristeza que eu estou vendo isso aqui. E gostaria que a PLB se empenhasse. Agora ela vai mandar, porque ela vai mandar agora para alguém executar. Aí é muito fácil, é muito bom eu elaborar projeto, aprovar projeto para outros que virão por aí obedecer. Aí é muito fácil. O plano municipal de educação, que várias metas já deveriam ser cumpridas, porque foi uma emenda nossa que ela colocasse no plano e que nós obtivéssemos já feito algumas metas dentro do governo dela, eu não sei se ela está cumprindo, mas é muito fácil uma amiga aprovar aqui um projeto para outros administrarem ou obedecerem. É com tristeza. Mas eu quero falar aqui sobre esse projeto do magistério. Teve polêmica, para mim não houve polêmica nenhuma. Para mim é a prefeita empurrando com a barriga do bom sentido da palavra, porque ela não gosta de pagar o direito do servidor. veio um projeto de lei para aqui que no anexo tinha uma tabela com o valor errado, foi detectado pela PLB e nós participamos de diversas reuniões com a PLB, estão ali os dois professores, faltou Celice aqui, eu, vereador Maia, nós estivemos diversas vezes na PLB, porque nós devolvemos o projeto para mudar de 820 reais e colocar o que a lei determina que ninguém neste país pode perceber menos que um salário mínimo. E para ela consertar esse erro levou 35 dias. 35 dias e aí alguns membros da PLB estavam responsabilizando esta casa dizendo que os vereadores, sobretudo da oposição, estavam tratando o projeto com politicagem. não aceito, foi misquinhez desses que pensaram assim, porque aqui nós não tratamos o servidor com descaso, seja ele do magistério, seja ele guarda municipal, seja ele da administração, seja ele servidor que for. Nós procuramos cumprir com a nossa responsabilidade, infelizmente o governo da cidadania não chega com os seus projetos a tempo. Agora, nós iremos aprovar, certamente, agora, eu gostaria de informar os professores aqui presentes e aos que estavam nos ouvindo que no dia 12 do mês corrente chegou uma dotação extra pelo fundo de participação dos municípios de 410.129,60 centavos. Só que esse recurso a União não deduziu o dinheiro da educação, presidente da PLB. Não foi deduzido pela União, ou seja, no mínimo, a União teria que deduzir aí 25% destinado à educação. Eu gostaria de informar os senhores professores da PLB, procure saber se o governo da cidadania destinou esses 25% para a educação para o Fundeb. Porque esse montante vai dar um valor de 122 mil e até o dia 12, até o dia 12 desse mês a educação já estaria que tem em caixa 374 mil 469, até o dia 12, porque o governo da cidadania até o dia 12 já arrecadou 1 milhão 418 mil e 379 centavos. Como é que um governo desse não tem dinheiro? Se até o dia 12, a primeira dezena, o governo já arrecadou 1 milhão 479 mil. Então tem dinheiro, tem tanto dinheiro que a prefeita está agora fazendo o quê? Contratando. A PLB está alerta para esses contratos? É o contrato eleitoral. Esse é o cabide de emprego como fora feita no governo passado, no apagar das luzes. Houve aí, como é o nome do projeto? Da educação? Mais educação. E o Mais Educação certamente deu muito voto à prefeita para ela se reeleger, mas prejudicou sensivelmente os educadores. Então, vamos aprovar. Agora, tenham certeza que esta casa não carrega o peso nos ombros da irresponsabilidade. se houve alguém irresponsável, esse irresponsável foi a prefeita Josefina Castro. Essa tem sido irresponsável sobretudo com vocês. Muito obrigado, presidente. Continua franqueada a palavra para a discussão do projeto da gestão educacional. Continua em discussão. Passa a palavra ao vice-presidente Neto da Colina. Boa noite a todos presentes. Boa noite ao ouvinte da 104,9 e internauta do Portal Mix. Gosta com a palavra o vereador Antônio Carlos Maia. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rúbia, comunidade que se faz presente, povo de Quaraci que nos ouve através da 104,9, internautas diversos cantos deste planeta que nos assiste através da TV Portal, professores, comunidade que se faz presente também neste auditório. A discussão do projeto que já foi lembrado muito bem pelo vereador Romamigo e pelo presidente da Comissão de Educação, vereador Teta, É bom que se diga que o erro que eu me refiro no projeto, isso é bom para que alguns mal-intencionados, alguns mal-intencionados que querem fazer políticas, política mesquinha, política barata, política de fofoca, política que não progride, fiquem sabendo. A APLB de Quaraci não tem erro algum sobre o projeto, porque não cabe à APLB de Quaraci preparar projeto para mandar para o Legislativo. O erro que eu me refiro é do poder executivo, não sei se a Secretaria de Educação teve alguém para elaborar o projeto, não sei se o projeto saiu de uma assessoria da Prefeitura, da Prefeita, não sei se o projeto saiu da Secretaria de Administração, sei dizer que o projeto foi uma vergonha. Chegou como um engodo a essa casa. Levaram a mensagem aos senhores professores de que estava tudo ok, as mil maravilhas, e que na hora que aprovássemos aqui, naquela oportunidade, já estaria tudo resolvido. e fiz questão de dizer que o projeto estava errado no dia em que votei ali no auditório do SEC. Fiz questão de dizer, mas se não votássemos, e o vereador Mamigo, inclusive, não queria votar. E eu pedi que ele votasse juntamente comigo. Fiz questão de dizer que o projeto iria ter sérios problemas futuramente, e não deu outra. a prefeita não teria condição de pagar aos professores. Não teria. Sob pena, sob pena de ser responsabilizada mais tarde. Eu não faço discurso nem oposição por fazer, não. Eu quero que a prefeita faça as coisas certas. Eu não concordo, não concordo a maneira com que a prefeita trata a Câmara de Quaraci, ela trata a Câmara de Quaraci como se isso aqui fosse alguém inimigo dela. Não, prefeita. Recorra a quem possa lhe dar alguma orientação. Recorra. Nós pedimos aqui simples e unicamente um apoio para que se vesse, fizéssemos esse melhoramento na cobertura da Câmara. A senhora não fez. A senhora não ajudou. A senhora não. A senhora deixou a coisa acontecer como se estivesse perseguindo esse prédio que é um prédio público para atingir o presidente Carlos Maia. A senhora está enganada. A senhora não vai me atingir nunca. Nunca a senhora vai conseguir me atingir. Porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas e pode, inclusive, vencer essa maldade sua. pode vencer essa maldade sua. Quaraci precisa ouvir a verdade. Os professores que são felizes em dezembro não ter aula recebe o seu salário. Em janeiro, naturalmente, recebe o seu salário. Em fevereiro, naturalmente, tem que receber o seu salário. Nós, vereadores, teríamos que estar aqui hoje firmado, firmado com a prefeita para recebermos extraordinária. Porque nós estamos trabalhando fora do nosso período. E ela não deu nem atenção. Alguém procurou um, procurou outro, ela não deu nem atenção. Por último, ela disse que não tinha recurso. Prefeita, os vereadores de Quaraci vão fazer simples e unicamente a votação legal das coisas. O que foi correto, agora nós vamos agora no trâmite legal. Nós vamos fazer aqui uma coisa e que não era da minha vontade, mas os vereadores sentamos, discutimos e chegamos a um consenso. Nós vamos votar a matéria hoje, vou fazer uma outra sessão ainda hoje para que amanhã ela não tenha desculpa de dizer que não está pagando porque a Câmara demorou de votar. os vereadores concordaram, nós vamos fazer a primeira votação, vamos voltar no segundo momento, na segunda sessão da noite para fazer a redação final e dizer pague o povo da educação prefeita. É só isso que a gente quer, que ela pague a vocês para que amanhã ou depois não tenha desculpa que não pagou porque os vereadores deixaram para amanhã, para depois e assim por diante. Pague, porque já deu a entender, já deu a entender que toda essa demora que o vereador um amigo falou, que o vereador Teta falou, já deu a entender que ela queria ganhar tempo para fazer caixa, para fazer não sei o que. Muito obrigado. Assim, retorno os trabalhos ao senhor presidente Antônio Carlos Maia. Vamos submeter, portanto, a votação. A palavra para o vereador Rosvaldo. Eu queria, nesse momento, saudar o Portal Mix através da TV Portal, saudar todos os vereadores, saudar a vereadora Rúbia, saudar os funcionários desta casa e também, em especial, os professores aqui presentes hoje. Interessante. Eu costumo colocar como parâmetro, sempre nas minhas falas, o plano de governo da prefeita Josefina, que ela elaborou em 2008, divulgou, colocou este plano na internet, copias, e eu, naquela época, como eu gosto de guardar essas coisas, eu guardei este plano de governo até hoje. Está ali com aquele grampo, inclusive o clipes, presidente, que está nesse plano de governo, está enferrujado, enferrujou, as páginas estão bem escuras. E, neste plano de governo, uma das metas que a prefeita falava era assim, valorização da classe, dos professores, com melhoria dos seus salários e tal, aquela coisa toda, valorização da classe. Resultado. Aí veio 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. São cinco anos de administração, os primeiros cinco anos. E estes primeiros cinco anos, senhores vereadores, público aqui presente, já existia o piso nacional do profissional da educação. E a prefeita Josefina não pagou este piso àqueles professores que ela falou que iria valorizar em plano de governo e falou em palanque. E aí, de repente, veio 2014, foi criada uma lei nacional que obrigou, não foi porque ela foi boazinha e deu nenhum presente, nenhuma valorização de Natal para professor. Obrigou que todos os municípios pagassem o piso, o piso nacional. 2014 para cá, ela realmente vem pagando este piso. Acontece o seguinte, que de cada professor, cada profissional da educação hoje, por si próprio, pode analisar se realmente aconteceu essa tão decantada, essa tão falada valorização que foi veiculada na campanha, em plano de governo e tudo mais. Cabe a vocês verificar isso aí. Agora, o que a gente está querendo dizer aqui neste momento, que essa avaliação tem que ser de vocês, e que nós aqui estamos votando um projeto, como já foi dito anteriormente, duas sessões em uma, porque a turma que gosta de fazer futrica, a turma que gosta de inventar, já estamos dizendo por aí que a Câmara que estava impedindo que a Prefeita pagasse essa diferença de vocês. Todos vocês já ouviram isso aí por aí, quem está me ouvindo também, os professores através do rádio, através do Portal Mix, sabem do que eu estou falando. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a assessoria da Prefeita mandou para esta casa o projeto errado. Não sei se de propósito, mas que veio errado o projeto mediante aquilo que foi acordado com a PLB. E nós estamos aqui, cumprindo a nossa obrigação, como já fora dito pelo presidente desta casa, sem receber um real de extraordinário. Porque a gente quer ver amanhã a Prefeita quando receber este projeto em redação final aprovado, que a folha de pagamento da diferença de vocês já deve ser feita e pode pagar a partir de amanhã a qualquer hora. Então está aqui, é essa a nossa posição nesse instante, para que se reflita se realmente houve essa valorização. É essa a minha questão nesse momento. Muito obrigado, presidente. Passa a palavra o vereador Nino Torquato. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rúbia, professores aqui presentes, representados pelo presidente da PLB. e faço uso da palavra só para deixar uma pergunta. Eu já vi casos aqui em algum momento, eu não me lembro se na gestão do presidente Maia ou se na gestão do presidente Rosival. mas aqui nesta casa já teve um projeto que veio um erro numa página do projeto. Não é isso, vereador Maia? E o secretário de administração correu rápido, veio aqui para resolver e mesmo o projeto votado teve aqui a essência dessa casa, dos vereadores e foi trocado essa página depois de votado aqui em plenário. Porque não se tratava de nada que fosse prejudicar ou desabonar a conduta, não tinha má fé nenhuma, era coisa que realmente ia ajudar o município, alguma coisa de alguma coisa, algum crédito, alguma coisa. Porque havia muito interesse da administração municipal naquele caso. Digo isso porque eu não entendo porque não foi feita a mesma coisa. Quando o projeto veio com a página errada, eu comentei com o presidente da SPLB que está ali sentado, acho que ele se lembra disso, foi do Eduardo. Isso é uma coisa simples, simples. Se tiver interesse do Poder Executivo, muda a página, bota o valor exato, não tem problema, ninguém vai falar nada, mas se rolou, rolou, isso foi em março. Então, eu não entendo. Eu não vou aqui dizer que foi má fé, eu não vou aqui dizer porque o prefeito queria jogar para frente, mas eu vou dizer que eu não entendo. Porque quando as coisas é do interesse, é feito. Quando a coisa não é tanto do interesse, eu não sei se é ou não é, eu não sei, porque não sei se é do interesse se pagar o professor, mas eu não entendo por que isso rolou até o momento atual. Não entendo e fica aqui o meu repúdio a isso, não por estar aqui, porque eu acho que é um dever nosso, mas é por ter deixado vocês esperarem tanto e se fazer tanta confusão, tanto alarde com o negócio que podia ter resolvido tão simplesmente. Muito obrigado. falar o vereador Macedônio. Senhor presidente, vereadora Rúbia, demais colegas vereadores, Portal Mix, Rádio FM Terra do Sol, pessoal que nos assiste, abraço especial ao meu amigo Roberto Brito. Sr. Presidente, recebi a convocação para a votação de dois projetos. O projeto que nós estamos discutindo, projetos professores e também um projeto de pedido de parte do executivo crédito suplementar. pelo menos a minha convocação estava esses dois projetos explicando a razão da convocação extraordinária. E quero dizer também à população de que por questões minhas não participei se dez vereadores participaram, os dez vereadores falam por ele, como eu sempre digo. Eu não participei não acordei o que ia votar e o que não ia votar. A única coisa que eu sei é que eu vou votar no projeto dos vereadores, dos professores, porque é uma coisa justa, uma coisa que já estava discutida. Então, voto no projeto dos professores, mas não participei. Quero deixar claro para a população de Curacique que não participei disso. Se foram dez vereadores, foram dez. o Macedônio, o vereador, não participou dessa combinação. Esperava votar os dois projetos. Para isso, fui convocado. É essa a minha colocação. Muito obrigado. eu quero dizer ao vereador Macedônio que o vereador mais uma vez erra nesta casa. Mais uma vez o senhor erra. Se o senhor tivesse ido para a reunião, o senhor saberia o que foi acordado nessa reunião. O senhor vai ver na redação final o que foi acordado. Vamos submeter a votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. aprovado, portanto, por dez votos a zero. Suspendo a sessão por cinco minutos para realizar a segunda peção que é o ato de redação final. Muito obrigado. Obrigado.